Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Daí eu aqui nesse vídeo trazendo para vocês com todo prazer os segredos, a quantidade de cunhadas e os valores. Em catálogo atualizado essas moedinhas aqui de mil réis, moedinhas da fortuna, conhecida também como moeda da abundância, da prosperidade. Essas moedas foram cunhadas alternadamente entre os anos de 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930 e 1931. Eu vou mostrar todos os valores, segredo, tem moeda invertida, tem moeda aqui que a palavra Brasil, daqui vem aqui pra baixo, então agrega muito valor nessa moeda. E eu vou estar mostrando tudo isso pra vocês aqui. Pra que eu preciso que vocês vejam o vídeo até o final. Aqui eu estou trazendo as moedas de 24, 25, 27, 28 e a de 31, que é a mais rara dessas 5 moedas que eu tenho aqui. A de 29 e 30 ainda não tenho, porque são moedas valiosíssimas, caras e é difícil de encontrar, mas a gente está correndo atrás aí. Vou mostrar pra vocês futuramente. Por que moeda da abundância? Aqui tem um ramo de café e de algodão unidos por um laço. Aqui é uma estrela e do lado de cá temos aqui o Cruzeiro do Sul, uma infígio feminina, aladiada por 21 estrelas. E aqui ela está segurando em seus braços um objeto parecido com um berrante, com um chifre, chamado cornocópia na mitologia grega. E aqui as mulheres na época transportavam frutas, aqui está ela despejando frutas no chão. Então essa cornocópia é o símbolo da prosperidade da abundância. Hoje ela representa o símbolo do comércio e da agricultura, também das ciências econômicas. O canal está chegando a marca de 96 mil inscritos, contato regressivo para a marca de 100. Queria pedir desculpa que a gente às vezes não está respondendo pessoal e sempre, porque a gente está preparando uma brincadeira para a marca de 100 mil, então a gente tem que estar correndo atrás. Hoje mesmo, estou gravando esse vídeo e já vou para uma feira e ver se consigo coisas para juntar, que eu quero fazer os joguinhos legais para vocês, uma coisa bonita. Então aguarde aí com a marca de 100 mil. Então vamos se inscrever no canal, vamos participar ativamente, comentar, deixar o seu likezinho, que é muito importante para o canal. Outra coisa que eu queria fazer, falar para vocês, tem muitos novos colecionadores, muitos canais novos de numismática crescendo no país. As mulheres também estão aumentando demais, as colecionadoras femininas. Meu canal era 10% mais ou menos público feminino, hoje já chegou a 32%. Obrigado, em especial a vocês mulheres. Então vocês mulheres, novos colecionadores, cuidado que tem muita coisa, ainda mais na semana do ano, muita coisa falsa no mercado, muita moeda mexida, muita moeda pintada. Tem uma amiga que comprou uma moeda de um real de 2010, que falou que era de prata. Outra comprou uma moeda do beija-flor dizendo que era de prata. Alguém jogou, pegou, colocou o lojete e pintou. Pintou e a pessoa achou que era a moeda rara. Deu 100 reais na moeda. Eu falei, essa moeda aqui é falsa. Então, cuidado com que tem moeda híbrida. Aí quem me inventa, entendeu? Cuidado com isso aí. Na dúvida, não compre certas moedas. Então vamos para o catálogo mostrar os valores, a quantidade de cunhas e os segredos dessas moedas para vocês. Então, prestem bastante atenção, tá? Aqui está a moedinha aqui. Sempre é bom botar uma moedinha. Então, aqui ó, os valores. Aqui, quantidade de cunhas. É muito importante você saber a quantidade de cunhas das suas moedas na hora de fazer uma negociação. Então, aqui ó, os valores da moeda de 24, 25, 27 e 28. 29 e 30. Baixa cunhagem, como é que os valores aumentam? A de 31 também é apenas 200 mil peças. Essa que eu tenho. Vale 80, 150, 800. Aqui ó, 250, 900, 2.500. Tem uma moeda aqui de 29, além dela ser baixa cunhagem, também sai uma, um ponto, tá? Entre o I e o L. Então, isso agrega valor. Ela normal, ó, tem esse valor. Ela que já aumenta mais um pouquinho. Outra coisa, a moeda de mil, quem tem a moeda de 1924, tá? É a moeda que sai com a palavra Brasil, aqui embaixo. A moeda de 1924. E a de 1927, isso eu pesquisei em outros catálogos, outros canais de numismática, outras fontes. A de 1927, que teve uma grande cunhagem para a época, 35 milhões, ela teve reverso invertido. Vale 300, 500 e até mil reais. Ok, pessoal? Entendido? Ninguém com dúvidas? Então, vou voltar para as moedinhas. Então, tá aí, mandei o recado sobre a moedinha de mil reais, da abundância, da prosperidade, da fortuna. Presta atenção, todo mundo, não se deixa iludir por falsas moedas. Na dúvida, não compre. Aqui mesmo onde eu moro, já deve ter uns cinco meses atrás, um colecionador, um amigo aqui, antigo, quando você comprou aí uma moeda híbrida aí por 200 reais, quer dizer, perdeu dinheiro, moeda não existe. Principalmente as moedas do real, tem gente pegando, tirando aquele núcleo de dentro, tem profissionais de terneiro mecânico aqui, desgasta qualquer moeda e encaixa ali dentro, e a pessoa pensa que é uma moeda de híbrida, diferente, e acaba dando um valor absurdo, e a moeda não tem valor nenhum. Foi moeda mexida. Então, obrigado a todos aí pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.